A negação da proposição, todo homem é forte, é, vamos lá, método 250 neles, né? Então, analisando aqui, é uma questão de negação. É uma questão sobre a negação do todo, do quantificador universal todo. Técnica R. Qual é o bisu, qual é o macete para negar o todo? Coloca aí para mim no bate-papo. A galera está afiada aí, hein? Então, qual é o bisu para negar o conectivo todo? É o pé, mais o não. É o pé, mais o não. Então, todo homem é forte. Aí, vamos lá, troca, né? O todo pelo pé é, mais não. Lembrando, esse não, ele nega o quê? O verbo, né? Então, vai ficar ali, ó. Pelo menos, um homem não é forte, existe um homem que não é forte, ou algum homem não é forte. Entre essas três situações, ele vai usar uma. E, olhando ali as opções, qual a que ele usou? Ele usou algum, tá ali, ó. Algum homem não é forte. Então, gabarito, letra D. Letra D. Deu certo, Marcão? Eu entendi. Eu entendi essa questão. Legal? É o macetezinho do pé, é mais não. Legal? Beleza? Vem cá. Quer sair do absoluto zero ao gabarito na prova da PM Pernambuco em apenas oito semanas? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da PMPE. Campeão de vendas, cara. Nosso curso da PMPE. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Um curso de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Um curso de matemática completo, de acordo com o último edital. Ah, Marcão, mas se mudar? Nós alteramos sem nenhum custo para você. Um suporte, tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula você terá esse suporte. Você não está sozinho. E mais três bônus exclusivos. É isso aí. Bônus 1, um e-book de matemática com várias questões comentadas em PDF. Bônus 2, dez simulados voltados para o concurso da PMPE. E o bônus 3 é incalculável. Você terá seis meses de acesso. Mais seis meses de acesso, totalizando um ano de curso. Esse bônus realmente é incalculável. E mais um bônus surpresa para você que comprar esse curso agora. Você vai estar levando um cronograma de estudos, onde você vai do absoluto zero ao gabarito em apenas oito semanas. É isso mesmo. Marcão, estou nervoso. Quantos milhões? Quanto vai custar tudo isso? Está aqui, baratinho. A matemática de padaria. Se você somar todos os valores, realmente, seu curso, continha de padaria. Somou tudo, vai dar mais de R$ 900. Mas hoje, você vai levar tudo isso por menos de uma pizza do final de semana. 12 de R$ 26,58 no cartão de crédito, ou R$ 257 à vista. É isso mesmo. Valor promocional, ainda em 2022, esse curso vai aumentar. Porque realmente, família, pelo que nós oferecemos nesse curso, cara, esse curso valeria mais de R$ 900. Realmente valeria, porque nós aprovamos. Pode perguntar aí. Cada dez policiais militares de Pernambuco, cara, oito ou mais saíram daqui. Então, aqui, realmente, o resultado é certo. Legal? Para você se matricular, basta você clicar no link aqui abaixo, na descrição do vídeo. Aqui, em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. Clica, se matricula e vamos juntos, que esse ano é tudo nosso. Beleza? Clica aqui. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, pelas nossas redes sociais ou pelo nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um forte abraço. Tamo junto.